Quatro homens foram presos na operação. Um quinto suspeito já estava preso, mas sairia da cadeia nos próximos dias e nesta operação teve prisão preventiva decretada. A polícia apreendeu uma arma e diversos celulares que vão fortalecer as investigações de homicídio e tráfico de drogas no município. A operação contou com 50 policiais civis, entre delegados e investigadores e 15 viaturas. A diligência se deu em continuidade às investigações no inquérito de homicídio que aconteceu em 12 de agosto no bairro Gilson Caroni e em razão de investigação paralela ao tráfico de drogas realizada pelo DENARC. A operação Algos contou com o trabalho conjunto da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro com apoio de policiais civis da 9ª Delegacia Regional.